Foi debaixo de chuva forte que a tocha olímpica chegou ao castelo de Windsor. A encarregada de conduzir a tocha para um dos momentos mais simbólicos do itinerário pelo Reino Unido foi a ex-jogadora inglesa de netball, Dina McGregor, de 74 anos. Ela foi até o interior do castelo, onde esperavam a rainha Elizabeth II e seu marido, o duque de Edimburgo. Com eles estava Sebastian Coy, presidente do comitê organizador. Após conversarem do lado de fora do castelo com alguns atletas que participaram da Olimpíada de Londres de 1948, a soberana e o marido assistiram ao andamento do revezamento da tocha olímpica. Centenas de pessoas se reuniram perto do complexo para ver o símbolo olímpico após a visita à rainha. A tocha desembarcou no Reino Unido no dia 18 de maio e, desde então, já percorreu grande parte da Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, além de fazer uma breve passagem pela República da Irlanda em um trajeto de quase 13 mil quilômetros. A tocha Tchau, tchau.